Se você quer jogar esse jogo, eu vou utilizar uma referência de cultura pop que você vai entender muito bem. Eu não tô preso aqui com você. É você que tá preso aqui comigo. É, galera, foi logo nessa semana mesmo que a gente teve o início de uma grande treta de dois youtubers nerds bem conhecidos aqui na comunidade brasileira. A gente teve o caso do canal Caps Lock, ele que faz um conteúdo de videogames, acusando o canal Ei Nerd, esse que é focado em coisas nerds em geral, cinema, filme, série, jogos, de ter plagiado alguns vídeos de um canal americano chamado Looper e chamando ele de ladrão diversas vezes. A gente reportou isso aqui na central, a gente trouxe isso pra vocês, deu a nossa opinião em relação ao caso, mas, cara, a gente não esperava que ia ficar tão grande e que essa merda ia feder do nível que fedeu. Porque, galera, agora a gente tá falando de questão de processos, agora a gente tá falando de retratações e agora a gente tá falando de uma coisa que pode dar muita merda no futuro. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White a gente vai explicar mais sobre essa treta que tá rolando entre o Ei Nerd e o canal Caps Lock e parece que não vai acabar tão cedo, né White? Sim, vamos atualizar vocês, até porque a gente fez o primeiro vídeo, então nada mais justo da gente atualizar vocês pra vocês saberem o que tá rolando agora, qual que foi as mensagens que eles passaram depois disso. Porque teve mensagem dos dois lados, teve um novo vídeo do Caps Lock, então a gente vai passar tudo pra vocês. Exato. E antes de começar esse vídeo, eu só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às seis da tarde, portanto não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos uploads diários, beleza? Vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é a Gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? Enfim, como a gente já falou, a gente teve o início dessa treta logo no começo da semana. O canal Caps Lock fez um vídeo falando do plágio do A-Nerd. No vídeo, o Araújo, o responsável pelo canal Caps Lock, falou que o Peter Jordan do canal A-Nerd é um ladrão, ele teria plagiado um vídeo do canal americano Looper. Esse vídeo do canal Looper seria o verdadeiro motivo do porquê a Marvel está relançando Vingadores Ultimato. E aí, o canal A-Nerd postou exatamente com esse mesmo título um vídeo com, inclusive, a mesma thumb, só que no caso invertido, a gente viu o Thor de um outro lado. E cara, ele mostrou isso no vídeo dele, chamou várias vezes o A-Nerd de ladrão, ele falou que quem copia, quem rouba esse conteúdo é ladrão. E, cara, basicamente o A-Nerd ficou revoltado com a situação e falou que quer ver o Caps Lock provar isso na justiça. Ou seja, naquela situação já estava rolando questão jurídica, já estavam falando de processos. E aí, galera, o que aconteceu foi que o canal Caps Lock seguiu em frente e fez mais um vídeo falando ainda sobre essa treta e tentando provar o que ele falou. Só que o mais pesado nessa treta inteira é que o Caps Lock, o A-Nerd, chamou o A-Nerd pra treta. Ele, tipo, falou, vem pra cima de mim, pode vir, você não sabe o que você está esperando. Tipo, olha só, ele começa o vídeo já falando, abre aspas, Você tem certeza que você quer começar essa briga comigo? Você realmente quer ter essa briga comigo? Você realmente quer ter essa brincadeira? Você quer entrar nesse jogo comigo? Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Você tem certeza que você quer separar espaço na sua agenda pra essa conversa? Então, assim, ele já começa botando o dele na mesa, falando, Você tem certeza que você vai brigar comigo? E aí, ele fala que ele não postou nada antes no vídeo anterior em questão de imagens por medo de dar strike. Porque muitas pessoas questionaram o Araújo no vídeo dele, Tá, mas você está acusando ele de plagiar, mas você só está mostrando a thumb e o título. Por que você não fala do conteúdo? Por que você não prova o conteúdo? E ele falou que ele não fez isso antes porque ele tinha medo de doer em nerd ir lá e dar um strike no canal dele e falar, Ó, tem umas partes dos meus vídeos aqui, ó, eu quero derrubar esse vídeo. E ele fala isso, que, vamos falar a real, Ué, a gente que trabalha com o YouTube, direto a gente coloca pedaços de vídeos, de trailers, de whatever aqui na central. E, cara, a gente sempre está aberto a levar um strike manual, a levar um flag de alguém. Mas, tipo, mano, tem que ser muito frouxo, a palavra é essa. Tem que ser muito frouxo pra vir aqui e dar um strike na gente, sendo que a gente está aqui, tipo, reportando alguma coisa, está dando a nossa opinião sobre o assunto, e o cara querer dar um strike manual, né? Tem que ser frouxo, cara. É uma coisa muito específica, vamos falar a real? Não, a gente no YouTube tem uma coisa chamada fair use. Se eu pegar um vídeo de alguém e fazer, sei lá, comentar por cima desse vídeo, ficar falando, vamos pegar um react, do caso. Se eu assistir um vídeo e ficar falando por cima, isso já descaracteriza o vídeo da pessoa. Eu usei o vídeo dela para outro fim. Eu modifiquei o conteúdo, eu não estou simplesmente replicando o conteúdo dela. Então, assim, tomar um strike, eu acho que se você mostrasse os dois vídeos, até porque no vídeo passado a gente mostrou as partes dos vídeos, né, Lionel? Sim. E, sabe, a gente não tem medo de levar um strike, porque a gente estava mostrando ali uma coisa que entra no caso de fair use. Exato. Eu acho que não tinha muito problema. Exato. Então, tipo, isso daqui não é nem uma questão da central agora que a gente está falando, é uma questão do YouTube. Isso serve tanto para o Caps Lock, quanto para o iNerd, quanto para qualquer pessoa. Tanto é que nesse vídeo ele fez isso, mostrou os dois vídeos e provavelmente não vai ter nenhum problema, cara. Exato. Porque você que está vendo esse vídeo, você tem o direito de colocar o que você quiser no YouTube. Você só tem que utilizar o fair use. Eu posso colocar o que eu quiser, eu posso colocar gameplay de qualquer canal que eu quiser aqui, contanto que eu modifique a função. É isso que significa fair use, uso justo. É a política do YouTube, é a política legal em diversos países, por padrão, em questão de conteúdo na plataforma do YouTube, que é, você pode utilizar o conteúdo de outra pessoa, contanto que você modifique a função original. É o que você falou, White. React, por que que React não dá flag, não dá strike? Por quê? Porque você está pegando o trailer de um filme, por exemplo, e eu estou reagindo ao trailer. Eu não estou upando o trailer, eu não baixei e postei o trailer no meu canal para eu ganhar view baseado no trailer. Não, eu estou fazendo um vídeo que é a minha reação em relação àquele trailer. Eu estou criando uma coisa nova. Se você modificou aquele conteúdo original, se o conteúdo original não está mais 100% igual, você tem o direito de fazer o que você quiser. Por exemplo, essa gameplay de fundo que está rolando, eu gravei, mas eu tenho o total direito de baixar uma gameplay de qualquer outro canal da gringa e deixar de fundo. E sabe por que que está em fair use? Porque a função desse vídeo não é você assistir essa gameplay que está de fundo. A função desse vídeo é você ouvir a minha opinião e a opinião do White em relação a essa treta. Então, não se preocupem em relação a strike e levar flag. Você cai em fair use. Não, e mesmo assim tem a questão de se eu utilizar para modificar, eu ainda posso colocar o crédito para a pessoa na descrição e ainda assim eu fico de boa. Porque eu dei crédito e modifiquei o conteúdo. Ele falou no vídeo também que ele vai mostrar, vai provar que rolou um plágio. E aí, como a gente estava falando da questão do fair use, ele mostra uma cena do vídeo do Looper e seguido de uma cena do vídeo do Inerd. Ele faz isso várias vezes mostrando que o Looper falou tal termo, falou sobre uma certa perspectiva e o Inerd falou a mesma coisa, só com palavras diferentes, com um pouco da ideia dele. E ele utilizou isso para provar que rolou um plágio. E aí, ele fala que o Inerd também copiou a thumbnail, copiou o título e ele fala que o Inerd inclusive admitiu por meio desses prints que a gente pode ver aqui que sim, o Thumb Maker dele foi lá e copiou porque funcionava na gringa, porque também não trazer aqui para o Brasil. Afinal, é uma imagem do Thor, é uma imagem pública, whatever. E ele também mostra um print do Inerd mostrando a real fonte que é do website da Looper. E aí, nessa situação toda, o Araújo vira e fala, ou seja, você tem o vídeo que eu mostrei aqui para vocês, você tem um print do Inerd falando que ele copiou a Thumb e um print do Inerd falando de onde ele pegou, que a fonte real era do Looper. Ou seja, o Araújo se mantém no posicionamento de que era um plágio na perspectiva dele. Por causa do tema, por causa da Thumb, por causa do título, por causa da fonte ser da Looper, ele acredita que aquilo é sim um plágio e, de acordo com o Araújo, o fato do Inerd não ter colocado o link na descrição falando que ah, isso daqui utilizou a fonte tal, ah, isso daqui foi baseado em tal artigo da Looper. Aquilo se categoriza como plágio. e o artigo é uma coisa que a gente tem que falar. Mano, ele só mostrou dois minutos, ele até fala isso no vídeo, o Araújo fala no vídeo dele. Ah, eu só mostrei dois minutos e já provei que é plágio. Desses dois minutos, ele só pegou trechos específicos que estão semelhantes ao Looper, que são coisas conhecidas. É porque ele usou a fonte, ele usou lá o site da Looper e tinha esses mesmos argumentos lá. Sim. Só que ele não mostrou o resto do vídeo do Inerd, que é a opinião própria dele. O Inerd utilizou outros termos próprios dele que não foram inclusos no vídeo do Araújo. É aquilo que a gente falou no nosso vídeo. Metade do vídeo do Inerd são termos que o Looper também usou. E a outra metade do vídeo do Inerd é termo próprio dele, é ideia própria dele. Ou seja, a metade do vídeo tecnicamente pode ter sido plagiada e a outra metade não. Então, só nessa situação já não cai como plágio. Porque ele não pegou 100% do conteúdo, entendeu? E foi. Ele se inspirou. A realidade é que o Inerd se inspirou, se inspirou até demais, se inspirou, tipo, em tudo, passou de um limite que chamou a atenção da galera, mas não é plágio. Sendo que tá rolando ainda a acusação de plágio. Então você vê que já fica numa corda bamba, né, nessa situação. E aí depois disso, ele ainda fala que o Inerd ainda copiou outro vídeo. Ele mostra o vídeo 30 filmes que vão bombar em 2017. E ele mostra que o Looper tinha o mesmo vídeo, com a mesma thumb, com o mesmo título, e aí que pega. Por quê? O vídeo do Inerd foi deletado. O Inerd deletou o vídeo dele. E aí, de alguma maneira, o Araújo conseguiu pegar esse vídeo de volta. E ele mostra, na tela, que os mesmos filmes que foram mostrados no vídeo do Looper são os mesmos filmes mostrados no vídeo do Inerd, inclusive com as mesmas imagens. Só mudou a sequência dos filmes. E aí, cara, que fica interessante, porque nesse caso específico, eu acho que se encaixaria como plágio, entendeu? Porque uma coisa é eu pegar um tema. Ah, o verdadeiro motivo da Marvel tá relançando o filme. Cara, isso é um tema, isso é um debate, eu posso falar o que eu quiser e ninguém pode me acusar de copiar, saca? Agora, você pegar uma lista de 30 filmes, copiar toda essa mesma lista com os mesmos filmes, mesmas imagens, só alterar a ordem, eu acho que aí sim cai como plágio, né, cara? Não, então, eu ia falar com relação ao primeiro vídeo, o que foi mais recente. Nesse caso, por exemplo, ele usou o artigo da Looper, pegou os argumentos, usou esses mesmos argumentos no vídeo dele, como inspiração, como ele disse, ele utilizou como uma fonte, ele não colocou, não deu crédito à fonte, mas, sinceramente, a gente também não dá crédito quando a gente se inspira em alguma coisa. A gente utiliza gameplays, por exemplo, de fundo, e quando a gente, por exemplo, estamos fazendo um jogo aqui e eu não tenho gravado essa gameplay, eu não joguei esse jogo e eu não tenho gravado agora. A gente pega de alguém e a gente modificou o conteúdo, porque a gente só tem a imagem do jogo ali. Sim. E tudo, tudo diferente está mudado, nossa edição está diferente, nosso áudio está diferente, então tudo muda. Então, nesse caso aqui, cara, ele deu a opinião dele e modificou. Mas, no caso dos filmes, sim, eu acho que você pegar tudo igualzinho, aí, ou você coloca como inspiração, você coloca a fonte, dizendo, ó, eu me inspirei para fazer aqui, está aqui. Eu me baseei o meu vídeo nisso aqui. Até é bom citar isso, porque a gente fez um vídeo que é a saga Anthem, e a saga Anthem, se vocês forem lá, vocês vão ver que no início, na introdução dela, está escrito, baseado no artigo de Jason Schreier. a gente meio que fez um áudio drama do artigo dele. A gente utilizou basicamente tudo o que ele falou ali para fazer nosso áudio drama. Isso foi um plágio? Não. A gente deu crédito para ele, a gente fez uma edição diferente, usou imagens diferentes, fez com a nossa voz. E depois de mostrar tudo isso, depois do Araújo fazer esse vídeo detonando, falando que não, é plágio, não, é quando eu leio isso mesmo, aí o vídeo começa a tomar uma outra perspectiva, que aí o Caps Lock começa a se menosprezar, depois de provar tudo isso, ele começa a se menosprezar, ele mostra umas cenas do canal dele, tipo, dele falando pênis, 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 tipo, ele fala que não vale a pena me processar, gastar tempo, dinheiro comigo, porque eu sou só um canal de 70 mil inscritos, eu não sou nada. E ele começa a se menosprezar, por quê? Porque aí ele vira e fala que, tipo, ele venceu a luta de qualquer maneira ele fala que abre aspas a partir do momento que você caiu na minha provocação e você respondeu ao que eu disse, você me ameaçou eu ganhei, eu venci Peter e eu vou continuar vencendo todas as vezes que você me responder, porque a vitória é minha, 100% das vezes porque você reconheceu um canal pequeno apontando o dedo pra você. A partir do momento que você caiu na minha provocação e respondeu ao que eu disse e tentou bater de frente me ameaçando eu ganhei, eu venci Peter e eu vou continuar vencendo cada vez que você me responder a vitória é minha, todas as vezes 100%, porque você reconheceu um canal pequeno que apontou o dedo na sua cara e disse que você fez uma coisa errada foi meio complicado nessa declaração porque você chamou ele de ladrão se alguém me chama de ladrão eu vou querer me defender de qualquer forma mesmo se for um canal de mil inscritos ou um milhão, você tá tipo falando da pessoa, sabe, eu acho que ele não ia ficar quieto, ninguém gosta de ser chamado assim acho que foi um negócio nesse sentido acho que não é nem complicado acho que foi uma questão babaca mesmo acho que o Caps Lock foi babaca nessa situação porque assim, eu curto o canal do Caps Lock eu assisto o Caps Lock e assim, eu não esperava uma coisa dessas dele ele virar e falar eu venci Peter, eu vou sempre vencer a vitória é 100% minha se você responder a minha provocação eu ganho é tipo, um cara tá na escola tá te cutucando o dia inteiro tá te dando um socão no seu braço o dia inteiro se você revidar, você tá errado você perdeu é assim que funciona agora? a gente tá na sexta série? mas se você revidar, você tá errado saca? tipo, mano que história é essa? tipo, ah, eu sou um canal pequeno logo, se você me reconhecer você perde existe isso, White? tipo, o cara tá acusando o E-Nerd de ser ladrão ou seja ele tá falando galera, o E-Nerd é ladrão se o E-Nerd fica quieto ele fica com a fama de ladrão se o E-Nerd responder e tentar se defender aí ele tá errado porque ele perdeu a briga ou seja, de qualquer maneira o E-Nerd se fode é isso mesmo? é, eu acho que é mais a questão da proporção da forma que eles estão te criticando vou dar um exemplo aqui na Central a gente tem vários canais pequenos que fazem vídeos falando que a gente é lixo ah, meu Deus o canal da Central é um lixo não sei o que falou isso olha o que esse canal bosta falou mano, a gente não vai responder essas pessoas porque é um é uma acusação de haters basicamente é, whatever mas se alguém me chama de ladrão independente se for um canal de mil inscritos ou um milhão eu faria um vídeo respondendo porque foi uma acusação um pouco mais pesada eu acho que é a proporção da acusação lá e não de ganhar ou não é, eu só sei que foi ridículo esse comentário cara esse comentário o Caps Lock me decepcionou em questão de caráter dele ele parecia uma criançona tipo, ah, eu venci 100% das vezes porque você reconheceu eu sou um canal pequeno você é um canal grande você caiu na minha trap ha 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 tipo, mano, que bosta é essa? você acusou ele de ladrão e ele tá se defendendo acabou é direito de resposta bem-vindo a Brasil Democracia então acho que aí tá totalmente errado sabe é aquela coisa porque tipo o Araújo do Caps Lock ele tá fazendo uma denúncia ele tá fazendo a coisa certa que é eu acredito que o E-Nerd flagiou eu acredito que tem coisa errada aqui vou denunciar beleza, você tá certo ah, mostra as provas e deu mostra as provas e deu não fica pagando de gostosão aí tipo tá ligado isso aqui foi meio ridículo tá ligado e aí depois disso tudo depois dele cantar de galo que tipo eu vou vencer sempre ele vira e fala abre aspas se você quer jogar esse jogo então eu vou fazer com você uma referência que você que é nerd também vai entender eu não tô preso aqui com você é você que está preso aqui comigo se você quer jogar esse jogo eu vou utilizar uma referência de cultura pop que você vai entender muito bem eu não tô preso aqui com você é você que tá preso aqui comigo ou seja o Araújo fez uma referência ao Raw Shark no filme dos Watchmen e se você assistir o Watchmen você sabe que essa cena é basicamente um vigilante foi parar na cadeia e todo mundo da cadeia quer matar ele por quê? porque todo mundo que tá na cadeia foi parar na cadeia por causa dele é tipo o Batman ir pra prisão entende? tanto é que o Raw Shark parece muito Batman e aí o que acontece a galera tá lá pronta pra matar o Raw Shark o Raw Shark dá um cacete em vários prisioneiros e ele vira e fala eu não tô preso com vocês é vocês que estão presos aqui comigo tipo, mano eu não tenho medo de vocês eu vou detonar vocês então galera essa daqui é uma referência de vem pra cima vem pra treta é o Araújo chamando em nerd pra briga então o que a gente tá vendo aqui cara não é uma retratação porque logo após isso que ironicamente logo após tudo isso o Araújo vira e fala entretanto eu gostaria de pedir desculpas por ter utilizado o termo ofensivo ladrão no meu último vídeo que foi errado e foi pesado e eu peço desculpas sinceramente com ele eu lhe peço desculpas por ter lhe chamado de ladrão e é uma desculpa sincera pelo menos reconheceu essa parte né só que assim o Araújo pede desculpas 28 minutos depois de falar tudo isso e de falar que tipo e de fazer uma referência ao Raw Shark falando que tipo ele é o fodão ou seja tipo certeza que é sincero esse pedido de desculpas meu saca pra mim isso foi um convite pra treta velho eu acho que também tem a questão do processo né tá tentando se livrar um pouco da questão do processo porque foi declarações pesadas então cara tipo foi cara esse vídeo aqui foi claramente pagar pagar de gostoso cantar de galo do Caps Lock é aquela coisa ele tava no direito dele mas ele tá ele tá se ele tá se expressando de maneira tão errada tá usando palavras erradas velho é ele tá se expressando muito errado o Caps Lock tem um total diferente de fazer ele tá certo só que ele tá se expressando da maneira errada até tem outro vídeo no youtube né lá muito interessante até a gente deixa na descrição também junto com os outros que o cara mostra juridicamente as questões que o Caps Lock se meteu né exato então é bem interessante é o vídeo do Pablo Castro ele fez um vídeo falando da treta do A-Nerd do Caps Lock ele fez uma análise jurídica ele que tá terminando o estúdio de direito ele fez uma análise jurídica da situação do Caps Lock e do A-Nerd e cara quando você depois dá uma olhada no link na descrição pra conferir o vídeo dele cara é bizarro porque ele fala que primeiramente a questão da thumb do título legalmente o A-Nerd não tá errado você pode pegar o título que você quiser legalmente você não não tem essa coisa de ah o título tá igual foda-se a thumb a thumb é uma imagem pública então ele pode copiar e não foi provado que o vídeo é um plágio ou seja o A-Nerd tá sofrendo uma acusação mas não foi provado e tem na lei brasileira tem um o senso comum de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e pra provar o contrário você tem que fazer uma denúncia o Ministério Público tem que ir lá investigar e o juiz vai julgar o caso até isso rolar você estar fazendo uma acusação uma acusação falsa é calúnia e aí o jogo vira porque nesse vídeo do Pablo Castro ele fala que o Caps Lock tá acusando o A-Nerd de um crime né um crime só que o A-Nerd pode processar o Caps Lock por quatro crimes diferentes ele pode processar o Caps Lock por calúnia que é acusar alguém de um crime difamação que é ofender a reputação de uma pessoa a carreira de uma pessoa injúria que é ofender a pessoa em si e incitação de crime por quê? porque o Caps Lock falou pros inscritos irem lá e fazerem o mesmo pros inscritos irem lá e chamar ele de ladrão ou seja tá numa situação que o Caps Lock além dele tá pagando de gostoso além dele tá pagando de babaca com um vídeo desses ele ainda pode ser processado por quatro crimes diferentes e o Peter do A-Nerd já falou sobre o processo ele falou eu espero que ele prove isso juridicamente ou seja eu acho que existe possibilidade desse jogo virar cara de quem se dá mal na situação é o Caps Lock porque são quatro crimes quatro e o Caps Lock pode provar sim que ele tava plagiando se ele provar beleza mas eu acho que a questão da forma que ele fez foi complicada e ele acabou se ferrando agora por ser possível alvo de quatro processos ali né exato tanto é que depois disso tudo ontem mesmo os dois foram brigar no Twitter cara os dois foram parar no Twitter e aí o A-Nerd postou né falando respondendo alguns tweets falando que ah eles estão decepcionados com plágio e tal e aí o A-Nerd fala que se na sua terra isso é plágio faz uma denúncia no mistério público cara sério eu preciso ser preso urgentemente talvez a terra da justiça seja igual a sua também o mais incrível é vocês não aceitarem plágio mas aceitarem injúria calúnia e difamação e aí o Caps Lock respondeu dizendo peraí Peter não pode não pode mas você já se pronunciou diretamente ao mesmo canal que procurou falar do assunto e ao qual me neguei e agora não pode e aí o Caps Lock mandou um print de um vídeo da central o nosso vídeo falando desse caso em que o A-Nerd foi lá e comentou né falando tipo que esclarecendo o lado dele né sim o A-Nerd foi isso é engraçado o A-Nerd foi no nosso vídeo no nosso último vídeo aqui da central postou um comentário falando que ele estava navegando pela internet encontrou essa matéria do Looper e ele se inspirou nessa matéria do Looper ele falou que o título e a thumbnail foi feita pelo thumbmaker dele que copiou que eles mudaram na mesma hora depois que ele percebeu que ele tem uma equipe de roteirista apesar de ser meio estranho você pegar a mesma thumb o mesmo título porque a gente que é criador a gente tenta sempre diferenciar na lei isso não está errado exato mas apesar de ser estranho foi estranho e aí cara a gente também quer deixar claro uma coisa a gente não entrou em contato com o Caps Lock para falar sobre o assunto acho que ele se confundiu né é porque o Caps Lock falou tanto no vídeo dele quanto nesse nesse tweet que nós da Central procuramos ele para falar sobre o assunto e ele se negou nós não entramos em contato com o canal Caps Lock e nem com o Waynerd o Waynerd veio no nosso vídeo e comentou porque ele quis porque ele quis se defender e o Caps Lock está falando isso mas a gente não entrou em contato com o Araújo a gente nem é um canal de treta a gente não é um canal de notícias a gente é basicamente um canal que pega uma notícia e dá opinião em cima exato então a gente meio que passa a notícia sem querer assim a gente é mais opinião mesmo a gente dá a nossa perspectiva sobre o mundo dos games nerd etc e a gente viu isso e quis fazer isso mas a gente não entrou em contato como uma mídia jornalística para pegar o lado de cada um a gente simplesmente pegou o que estava aí publicamente e juntou e trouxe para vocês exato então é só para consertar as coisas só para deixar claro que nós não procuramos nenhum dos canais eles foram eles citaram a gente aqui só porque a gente está tratando trazendo a notícia para vocês a gente está comentando sobre esse assunto basicamente e aí o Einerd comentou falando de novo legalmente agora eu não posso e aí o Caps Lock fala legalmente você já se pronunciou sobre o assunto e publicamente múltiplas vezes só os seus tweets hoje dizendo tudo será provado na justiça já é um pronunciamento assim como o seu post nos comentários do vídeo que eu postei o print aqui o Einerd de novo fala legalmente eu não cometi nenhum crime eu não e aí o Araújo fala legalmente a reprodução parcial de um texto autoral sem créditos é prevista em código penal e eu provei que você reproduziu parcialmente um texto autoral sem créditos e você mesmo confirmou tal fato ilegalmente eu errei a mão ao imputar um termo desmedido ao direcionar o termo ladrão a você ao qual eu me retratei publicamente após o fato então porque você não faz a coisa certa é apenas dar os devidos créditos no seu vídeo e aí desde então o Einerd não respondeu os tweets do Caps Lock mas a gente vê a proporção que essa treta tá tendo tá realmente chegando num ponto em que provavelmente isso vai dar em assuntos legais porque se o Einerd tá falando que abre aspas legalmente agora não posso eu acho que ele está sim em contato com um advogado e o advogado está falando você não pode comentar mais sobre o assunto porque é isso que acontece entendeu é exatamente isso que acontece quando você começa a meter advogados eu acho que o Peter deletou o comentário que tava no nosso vídeo se eu não me engano sim ele deletou o comentário deletou o vídeo dos 30 filmes então eu acho que eu acho que isso vai dar em processo galera eu acho que vai dar em processo e é aquela coisa mesmo que mesmo que o Caps Lock faça um processo pra tentar provar que o Einerd plagiou um vídeo eu acho que quem vai se dar mal de verdade aqui pode ser o Caps Lock pelos quatro outros crimes que a gente falou claro que ele pedir desculpas ele retratar-se livra ele dos crimes de calúnia e difamação mas injúria e incitação de crime ainda são motivos pra ele ser processado então galera a gente tem aqui uma treta violenta de youtubers o Caps Lock tá basicamente chamando o outro pra treta né ele tá chamando tipo vem pra cima tipo você tá preso aqui comigo não sou eu que tô preso com você e eu tô eu tô preocupado cara porque eu acho que vai dar eu acho que vai dar merda White eu não sei quanto você mas eu acho que a gente ainda vai ver mais dessa polêmica mais desse problema no futuro inclusive juridicamente cara sim quando sair alguma coisa a gente traz pra vocês então galera qual que é a sua opinião em relação a toda essa polêmica do Einerd versus Caps Lock você acredita quem tá certo quem tá errado ambos estão errados deixa a sua opinião nos comentários é uma treta bem polêmica bem divisiva mas eu quero saber o que vai sair aqui nos debates beleza comenta embaixo o que você pensa não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações nós postamos dois vídeos por dia então fica de olho aqui na central beleza enfim quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais valeu